Considere falsidade à proposição 1 e verdade à proposição 2. Então, está aqui. A proposição 1 é falsa e a proposição 2 é verdadeira. Aí, vamos lá. Com base no que foi apresentado, é verdade. Então, é um probleminha clássico de tabela verdade. Então, vamos lá. A primeira proposição é o 100 a 1. É uma condicional. Qual é o único caso no 100 a 1 que dá falso? É o caso da Vera Fischer. Né? Vera Fischer é falsa. Então, para dar falso, resumindo a parada, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Aí, eu já vou linkar a primeira proposição com a segunda. Por quê? O Caio, ele aparece tanto na primeira quanto na segunda. Caio é investigador. Já sabemos que isso é falso. Então, eu vou colocar aqui. Só que a segunda não é uma condicional. A segunda é uma disjunção. É o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá verdadeiro. Verdadeiro. Então, só tem um caso que dá falso, quando tudo é falso. Então, para dar verdadeiro, resumindo a parada, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, obrigatoriamente para dar verdade, o segundo tem que ser verdadeiro. Acabou. Já fiz a análise de todas as afirmações. Agora, eu posso encontrar a frase, a proposição que é verdadeira. Vamos lá. Analisando a letra A. Caio não é investigador. Caio é investigador? É falso. Não é investigador. Só pode ser o contrário. Então, é verdadeiro. E, Mônica não é escrivã. Mônica é, é verdadeiro. Mônica não é, só pode ser o contrário. Então, é falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? No E só dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. Então, a letra A está fora. Ana não é auxiliar. Ana, Ana é auxiliar, é verdadeiro. Ana não é, só pode ser falso. E, Mônica é escrivã. Mônica é escrivã, é verdadeiro. Aí, vamos lá. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Por que que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. Vamos lá. Embora o choro e simbora. Ana não é. Já sabemos que é falso. E, Caio não é investigador. É verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Então, a letra C está fora. Letra D. Ana é auxiliar. Opa! Agora é verdadeiro. E, Mônica é escrivã. É verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. Então, gabarito é a letra D. Marca o V na vitória e vai ser feliz. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do MP São Paulo e quer aprender matemática e raciocínio lógico para passar no concurso, ficando na frente de milhares de candidatos, então precisa se matricular agora no nosso curso para o MP São Paulo. Curso completo, com toda a teoria de matemática, raciocínio lógico, mais de 500 questões resolvidas da VUNESP, passo a passo em vídeo. Curso que te leva do básico até o mais avançado. Tem que tirar dúvidas abaixo de cada aula, você pode mandar sua dúvida da aula ou questão que foi trabalhada na aula. Material em PDF de acompanhamento, curso mais completo do Brasil para o concurso do MP São Paulo. Então, já clica aqui na descrição e vem fazer a sua matrícula que eu estou te aguardando lá do outro lado para a transformação começar. Você sabe que no TJ São Paulo e qualquer prova da VUNESP, matemática e raciocínio lógico são um diferencial. Então, chegou a hora de você ir para o próximo nível em matemática e raciocínio lógico. Clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Estou te aguardando no nosso curso para o MP São Paulo. Um grande abraço, até as aulas e tamo junto e pra cima deles rumo ao MP São Paulo. Um abraço, galera. Te vejo nas aulas. Um abraço, galera.